E uma ação comandada pelo BAEP prendeu três homens com bicicletas e acessórios de luxo, diversos aparelhos eletrônicos, além de dois carros clonados ontem à noite em Rio Preto. As apreensões foram feitas nos bairros Parque Estoril, Santa Cruz e Cidade Jardim. Segundo a polícia, os investigados faziam parte de uma quadrilha especializada em furtar bicicletas de luxo. A mais cara está avaliada em torno de 15 mil reais. Todo o material esportivo está avaliado em cerca de 100 mil reais. Dois televisores também foram apreendidos. Os materiais teriam sido furtados de residências espalhadas pela cidade. Duas vítimas, uma médica e uma administradora de empresas já foram identificadas. Os criminosos foram soltos depois do pagamento de fiança e um outro suspeito está foragido.